Vamos tomar. Abre o foco, mostra o ambiente que está. Abre o foco. Mostra quem está em volta. Por outro lado tem que ser rápido, senão não vai dar. Volta logo nele, senão não vai dar tempo. Dá pausa. Espera um pouco. Deixa preparado para quando ele começar a se mexer. Quando ele começar a se mexer, você... Acorda. Quando ele começar a se mexer, você... Acorda. Acorda. Vai até onde vai? Quem puder pegar a filmagem depois disso, eu agradeço. Quando acabar a filmagem dele... Filma logo a seguir. Não dá play antes dele... Não dá hack antes dele... Agora... Agora... Aqui de baixo... Aqui de baixo... Esquece. É... Aqui de baixo, eu acho que é um ótimo vídeo.